gravação iniciada nós interrompemos a gravação o julgamento e a gravação para ficar de problema talvez técnico com a conselheira Amara o relator Elcio acabou de fazer a leitura do seu voto no qual propõe o o procedimento parcial com o retorno dos autos à origem, à unidade de origem para que aprecie aprecie o mérito supere o fundamento da incompetência e enfrente o mérito esse foi o voto por favor Pedro, seu voto presidente eu não vou falar que é igual o caso que foi da manhã que a gente votou não é igual mas a matéria é a mesma constitucionalidade do alargamento da base de cálculo do Fisco Fis e o que tem de diferente nesse caso é que a DRJ abordou o assunto e superou essa questão naquele outro caso a questão não tinha sido nem tratada e aqui tem prova também Pedro aqui tem prova também então eu entendo que essa questão quando envolve questão de constitucionalidade é muito grave e nesse caso então que ainda tem prova com certeza acompanho o voto do nosso decano ok, obrigado Mara, se a gente vai ouvir se já está ouvindo o som, Mara eu estou ouvindo agora eu não não te exigei vocês me desculpem mas o vizinho começou com a britadeira aqui aí eu não estava conseguindo ouvir nada aí eu tive que vir aqui para a varanda aí aqui também estou mecioso e aí coloca ausente momentaneamente para mim Paulo nesse voto sim, sim sim você quer que eu corte a imagem depois eu volto? não, não 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 preciso poderia até ser o caso Mara já que você não ouviu o relatório se abster da votação aí nem constaria é isso é isso que eu estou pensando eu não vou participar da votação é você colocar ausente momentaneamente tudo bem tá ok então na sequência Leonardo acompanho o relator é é o Arnaldo acompanho também senhor presidente Laércio como relator Márcio isso presidente também estou acompanhando o relator nesse caso diferentemente do caso da manhã temos provas nos autos estou acompanhando o relator eu também estou acompanhando então está se dando provimento parcial e é por unanimidade é o recurso para que a repartição de origem supere a matéria de incompetência por inconstitucionalidade e enfrente o mérito né pronunci nova promate nova decisão dê e dê ciência ao contribuinte para que se manifeste se assim o desejar então é esse processo ele é paradigma é do lote dos itens 69 a 71 o próximo também da Fischer e com acompanhamento também do doutor Rodrigo o item 72 é final do processo 2006 33 que é paradigma e os repetitivos estão nos itens 73 a 75 com a palavra Elcio aqui também nós temos um despacho decisório que reconheceu apenas parcialmente o crédito de cofins não cumulativa e homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido de acordo com o relatório fiscal que embasou o despacho decisório foi reconhecido o direito a crédito em relação a todos os insumos diretos o relator ele faz o relator não o fiscal ele faz a diferenciação entre insumos diretos e os indiretos o direto ele reconhece o indireto não então ele o direito de crédito foi reconhecido em relação a todos os insumos diretos consumidos diretamente na produção e glosados os créditos relativos a insumos indiretos salvo quando existente autorização legal específica sendo os créditos glosados aqueles relativos aos seguintes itens embalagem de transporte de produtos acabados ou não se incorporar ao produto durante o processo de industrialização gás utilizado em empilhadeiras de LP ou não se utilizar diretamente na produção peneiras de aço e de inox e telas de inox ou se tratar de bem sujeito a imobilização combustível de caminhão utilizado no transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica ou se tratar de insumos utilizados antes ou após o processo produtivo produtos químicos utilizados da limpeza e higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco refrigeração análises laboratoriais tratamento da água etc aí eu pus alguns aqui soda cálcio uréia hipoclorito de sódio ácido clorítico etc por não se incorporarem ao produto final combustíveis gastos na venda de produtos acabados por falta de previsão legal partes e peças não utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente envolvidos no processo produtivo são partes e peças de ônibus e caminhões em qualquer função e as partes e peças para veículos da linha Fiat tais como estrada e palio bem como outras não suficientemente especificadas como aço chapas de aço carbono barras chapas de aço chapas de aço chapas de aço chapas de aço tarugos barras grelhas basculantes blocos etc partes e peças que embora suficientemente especificadas não atendem ao requisito fundamental da lei passivo de utilização em diferentes atividades armários equipamento de laboratório material de escritório equipamento de informática eletrodo lacre etc aquisições referentes a itens indicados de forma absolutamente genérica pelo contribuinte compra de material da empresa EPP compra uso e consumo diversos ferramentas materiais etc serviço de manutenção sem referência à aplicação à descrição do serviço ar-condicionado informática malote correios manutenção de veículos leves peças de empilhadeira etc serviço de manutenção relativos ao centro de custo da estação de tratamento de esgoto de efluentes pois o procedimento lá desenvolvido estão fora dos limites do processo produtivo insumos indiretos serviço de manutenção de laboratórios por não fazerem parte do processo produtivo encargo de depreciação gerado pelos bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004 encargo de depreciação relativos a máquinas equipamentos e outros bens incorporados ao tivo imobilizado mas não utilizado diretamente no processo produtivo na manifestação de conformidade contribuiu de requerer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório e a insubsistência dos argumentos apresentados pela fiscalização para fundamentar suas conclusões cancelando-se os ajustes fiscais que culminaram na glosa de parte dos créditos com a consequente reconhecimento do crédito e protestou provar o alegado por todos os meios de prova especialmente via diligência e juntada de documentos sendo aduzido o seguinte para apurar o valor da ressarção do período o método utilizado pela fiscalização foi de avaliar a totalidade do crédito da contribuição no ano calendário de 2005 apurando-se um valor total do ano apuração anual e não trimestralmente nos termos da lei e da Iene a não cumulatividade da contribuição para o piso da COFIS produto da vontade do legislador infraconstitucional não se identifica com a do IPI aí é questão do insumo o item 3 também aqui é a questão do insumo o 4 os itens gozados pela fiscalização relativos aos insumos de partes e peças serviço de manutenção e combustível de caminhão deveriam ter sido aceitos ainda que posteriores ao processo produtivo dada a inegável relação que tem com o processo produtivo com relação às embalagens dos produtos as quais para a fiscalização não geram créditos quanto destinados ao acondicionamento mas tão somente quanto voltados à apresentação certo é que em julgamento do STJ restou reconhecido o direito do acreditamento com relação às embalagens de acondicionamento no que diz respeito às peneiras de aço e de inox e às telas de inox a requerente ressalta que a fiscalização questionou apenas a classificação contábil desses itens mas não o direito da tomada dos créditos a confins a eles vinculados em relação aos encargos de depreciação não pode a norma do artigo 31 da lei 10.865 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do ativo imobilizado que tenham sido adquiridos até 30 de 4 de 2004 conforme reconhecido pelo TRF da 4ª região nesse julgamento identificado os itens desglosados pela fiscalização estão enquadrados no conceito de insumos pois de fato estão relacionados à fabricação dos produtos vendidos pelo recorrente com acordo da delegacia de julgamento que não reconheceu o direito do editório que estão imitados dessa forma que está reproduzida cientificado da decisão ele reiterou seu pedido reprisando os argumentos de defesa sendo colacionada a peça recursal jurisprudência do CAF e do Poder Judiciário para amparar a defesa é o relator onde eu volto não, senhor presidente eu vi não tinha alguém falou esse caso tem pedido de sustentação o outro que foi apenas acompanhando esse é o 72 isso isso sim confirmado o senhor mesmo falar, né doutor desculpa não consegui ouvir o senhor mesmo está fazendo a sustentação é isso, né? sim exatamente então com a palavra 15 minutos fique à vontade senhor presidente se me permite eu gostaria de dividir a sustentação em um pedido preliminar de conversão no julgamento e diligência e se os senhores entenderem pelo indeferimento eu prosseguiria falando sobre o mérito do caso de discussão o que acha? é, pode expor as razões do pedido da da conversão em diligência não, perfeito o pedido de conversão do julgamento em diligência é pelo seguinte como bem explicado pelo ilustríssimo conselheiro relator são pedidos de compensação de créditos de porfins relativos a insumos do ano calendário 2005 a decisão da DRJ por sua vez ela foi proferida em 2014 e na decisão da DRJ que o acordo que tem 30 páginas a DRJ basicamente passa 26 ou 27 páginas tecendo considerações sobre aquele conceito de insumos que todos nós sabemos que foi superado quando o STJ julgou o leading case da matéria tornando muito mais abrangente inclusive o recurso voluntário entrecosto foi em 2015 ou seja também antes do julgamento do leading case pelo STJ e como muito bem pontuado no relatório estamos falando aqui de nove insumos diferentes então considerando esse depurso de prazo desde o pedido de compensação até o julgamento pelo STJ em 2018 do leading case eu gostaria de sugerir se possível a conversão do julgamento em diligência para que a DRJ se manifestasse sobre os insumos tomando como base não o conceito restritivo anteriormente aplicado mas o conceito da essencialidade e relevância dos bens definido pelo STJ Ok, doutor em relação a conversão em diligência com retorno à DRJ esse não tem sido o procedimento as decisões da turma por quê? o CARF supera supera essa deficiência e grande parte dos casos é possível com os elementos que constam nos autos proferir uma decisão de mérito não sendo possível também não é tão incomum o CARF o próprio relator ou a turma se assim decidir o retorno retorno à unidade de origem para que ela aí sim faça uma análise levando em consideração esses precedentes RESP nota C PGFN então a princípio nós temos que ver inclusive o posicionamento do relator em relação a isso porque de repente no voto ele pode até abordar ou então ele vai acabar por se manifestar no sentido de que há elementos suficientes ou não nos autos para que o julgamento tenha um o processo tenha um julgamento de mérito eu diria que o senhor pode estar continuando na sustentação já então agora em relação ao mérito porque talvez essa questão de conversão de conversão do julgamento em diligência ela só vem a se se confirmar necessidade ou não ao final do voto então eu acho que ainda não seria o momento de estarmos enfrentando como uma preliminar então a menos que o Elcio te pronto fala não vamos sim já eu posso estar lendo o voto passando ao voto na parte que poderia decidir ou não mas eu acho que não é o caso então aí o senhor pode estar continuando a sustentação em relação ao mérito sem problema perfeito não ok então bom vamos lá em relação ao mérito a recorrente é uma agroindústria e ela se dedica a atividade de produção e industrialização tanto de maçãs como de laranjas e enfim em relação aos insumos eu vou passar um por um muito brevemente eu tive oportunidade de protocolar memoriais e posso afirmar aqui que em relação a todos os insumos em discussão há jurisprudência do CARF entendendo pela possibilidade da tomada de créditos então vou passar brevemente um a um embalagem de transporte o fiscal glosou o crédito relativo a embalagem de transporte sob o fundamento de que somente daria direito a crédito se fosse a embalagem do produto final transporte não daria e a jurisprudência do CARF inclusive para o caso de maçãs há precedentes entendendo que embalagens de transporte gera sim direito a crédito inclusive porque estamos tratando aqui de produtos perecíveis que se não tiverem uma embalagem especial corre um risco durante o transporte de caminhão por exemplo de virem a perecer antes de chegar aos clientes da recorrente então enfim o CARF tem em jurisprudência diversos julgados desse caso entendendo pela possibilidade de acreditamento insumos industriais aqui no caso estamos falando de GLP que é utilizado esse gás para abastecer as empilhadeiras da recorrente e da mesma forma o fiscal entendeu que seria um insumo direto só que isso não se aplicaria ao caso a jurisprudência também do CARF entendendo especificamente sobre gás à empilhadeira a possibilidade de insumos até porque estamos falando aqui de uma indústria então é claro que essa empilhadeira era utilizada para o transporte do produto tanto das maçãs e das laranjas quanto dos produtos acabados pela fábrica da recorrente caso não houvesse empilhadeiras é claro que não teria como a recorrente contratar dezenas de funcionários para transportar carregando caixas enfim todos os seus produtos industrializados isso não seria economicamente viável não faria o menor sentido então com base no insumo industrial GLP empilhadeira da mesma forma deve ser reconhecido o direito ao crédito combustível de caminhão o que estamos falando aqui é de combustível em que a empresa utiliza para transportar tanto os insumos quanto os produtos acabados entre os seus estabelecimentos como por exemplo a empresa ela produz a maçã então vai lá no pomar recolhem as maçãs fazem a colheita colocam no caminhão e transferem para o parque industrial então também nesse caso fica claro a relevância do produto a essencialidade do insumo para o processo produtivo da recorrente e também nesse caso a jurisprudência do CARF entendendo sim pela possibilidade de acreditamento de combustível de caminhão para transporte entre filiais ou entre estabelecimentos da própria empresa produtos químicos estamos falando aqui de produtos utilizados para higienizar o maquinário fabril da empresa ou seja sem esses produtos químicos não há como ter a limpeza de tanques a limpeza de toda a máquina o maquinário produtivo da empresa então também é um insumo que é muito relevante e essencial para atividade porque não seria permitida a produção de maçã processada ou de laranja processada sem que o contribuinte fizesse a higienização e limpeza adequada de seu maquinário da mesma forma partes e peças do setor fabril o fiscal se ateve basicamente ao conceito de olha nesse caso aqui estamos falando de insumos que não estão ligados diretamente ao processo produtivo da empresa então não seria possível acreditamento de cofins só que no caso aqui as partes e equipamentos são utilizados sempre ou na fazenda da empresa ou no parque industrial então não há dúvida que essas partes e equipamentos que foram tomados créditos como insumos fazem parte sim do processo produtivo da empresa então também há jurisprudência do CARF reconhecendo a possibilidade de creditamento de tais insumos serviços de manutenção pagos a pessoas jurídicas de igual forma estamos tratando aqui de manutenção do maquinário do contribuinte então sem manutenção do maquinário do contribuinte não há produção então embora não esteja intrinsecamente ligado ao processo produtivo ao produto final é clara a sua relevância ao processo produtivo e é o que o STJ definiu ao julgar o lead in case da matéria tanto são bens essenciais quanto relevantes que são cabíveis de creditamento e o próximo item aqui seria frete de pessoa jurídica frete que o contribuinte incorreu para transformar para transportar resíduos decorrentes do processo industrial então da mesma forma há diversos julgados do CARF reconhecendo que frete de resíduo industrial também gera direito a crédito e por fim eu gostaria de falar aqui sobre encargos de depreciação o fiscal entendeu que não caberia o creditamento desses encargos de depreciação de bens relativos ao ativo imobilizado do contribuinte primeiro que na opinião do fiscal somente seria passível de creditamento se os bens estivessem intrinsecamente ligados ao processo produtivo só que não é isso que a legislação vê e também não é o que a jurisprudência do CARFD sendo bens de ativo imobilizado ligados à indústria do contribuinte é claro que gera um direito a crédito e por fim ainda em relação a encargos de depreciação de fato parte do crédito foi glosado mas por o fiscal ter entendido que somente seria passível de creditamento os bens incorporados ao ativo imobilizado após 30 de abril de 2004 conforme diz o artigo 31 da lei 10.865 de 2004 ou seja não se discute aqui se seria passível de creditamento ou não para os bens apenas há uma imposição legal que levou o fiscal a afastar o creditamento só que sobre esse ponto em específico o supremo tribunal federal recentemente ao julgar o recurso extraordinário 599 316 sobre a repercussão geral já reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo legal então não há mais qualquer óbice para se reconhecer o creditamento dessa parte dos créditos decorrentes de ativo imobilizado então com base nesses argumentos eu encerro a minha sustentação e agradeço pela atenção de todos Obrigado doutor como disse podemos passar o voto e aí deve ficar claro essa questão de estar enfrentando como preliminar a conversão do julgamento em diligência a palavra eu só queria pedir um esclarecimento a empresa porque você citou que o patrônio você citou que tem uma decisão do supremo afastando aquela limitação temporal do 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 depreciação você sabe você tem o número dessa decisão o R.E. 599 316 599 o que mais? 316 316 316 ele é recente? é recente foi julgado pelo supremo e salvo engano tem embargos de declaração então ainda não é definitivo então vamos lá o relato o definitivo é entendo que a mesma questão do ICMS piscofins que o supremo entendeu pela inconstitucionalidade da norma mas há embargos de declaração pendente de julgamento na minha opinião seria a mesma questão não mas o piscofins já está definitivo não tem nada pendente o que está pendente é o do ICMS na base de cálculo perfeitamente a exclusão do ICMS da base de cálculo beleza depois tem algumas turmas que não aplica justamente por não ser definitivo definitivo da forma como o regimento exige decisão transitada em julgado então vamos lá ok por favor Elcio não está ok de início merece registro que conforme apontou o recorrente nos presentes autos não se analisará a prescrição aduzida no relatório fiscal pois trata-se do quarto trimestre de 2005 situação em que não se teve por transcorrido o prazo quinquenal contado a partir do período de apuração tendo em vista que o Dacom retificador foi entregue em 28 de nove de 2009 como os presentes autos se referem a cofins apurada na sistemática não cumulativa mistério identificado é de lodo o objeto social do recorrente por ele registrado como produção industrialização de laranja e exportação de suco de laranja bem como produção e processamento de maçãs e suco de maçãs se cercando de cuidados em todos os etapas do seu negócio quais sejam cultivo manejo produção processamento estocagem de distribuição feito essas considerações passos a análise do recurso voluntário primeiro a alegação de nulidade a preliminar de nulidade dos pais decisórios o recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade dos pais decisórios aduzindo que para apurar o valor ressarci no período o método utilizado pela fiscalização foi de avaliar a totalidade do crédito da contribuição no ano calendário 2005 apurando-se o valor total do ano apuração anual e não trimestralmente nos termos exigidos pela legislação aí eu reproduzo aqui todos os dispositivos normativos envolvidos e vejo constado-se dos dispositivos supra que a legislação prevê o prazo trimestral para a delimitação do período a se submeter a eventuais pedidos de ressarcimento formulados para o contribuinte regra é essa ser observada por ele tanto no PERDECOMP quanto no DACOM a partir dos dados fornecidos por interessados nesses documentos o PERDECOMP e o DACOM a administração tributária procederá a análise do pleito para fingir deferimento ou não do ressarcimento sendo portanto a base a partir da qual o procedimento fiscal se desenvolverá no relatório fiscal a fiscalização delimitou o procedimento originário desses aulas nos seguintes termos preliminamente cumpre mencionar que a auditoria baseou-se quase exclusivamente nos dados extraídos dos arquivos magnéticos apresentados pelo contribuinte e nos dados constantes dos sistemas eletrônicos da receita para analisar a apuração pelo contribuinte do crédito com ofício decorrente no regime não cumulativo foram utilizados os seguintes elementos o DACOM relativos ao período de 10 a 12 de 2005 tanto o originário do reticador o reticador os arquivos magnéticos o resultado o resultado da auditoria fiscal foi demonstrado em planilhas específicas para cada mês do trimestre em comento contendo a identificação dos créditos comprovados dos aceitos e dos glosados não se identificando qualquer vício que pudesse qualquer vício que pudesse tornar o despacho decisório passivo de nulidade nesse contexto não se ignora que por ter auditoria fiscal abrangido outros trimestres dos anos 2004 e 2005 analisados conjuntamente no mesmo relatório fiscal a repartição do origem terá de observar quanto a execução de todas as decisões finais dos processos administrativos respectivos tal especificidade apropriando-se eventuais créditos adicionais reconhecidos no contencioso administrativo de acordo com cada trimestre identificados o DACOM e o PEDECOM portanto dada a inocorrência de qualquer vício no despacho decisório despacho exporlatado por servidor competente observando-se ao amplo direito de defesa deve-se afastar para eliminar de nulidade no mérito eu faço primeiro o conceito de insumo que foi definido por decisão do STJ de observância obrigatória em que a questão principal é que o que vai considerar ser insumo ou não é se o bem ou serviço adquirido for essencial ao processo produtivo afastando-se aquela jurisprudência da receita aquele entendimento da receita mais restritivo adotando o conceito de insumo do IPI eu vou me abster de ler porque já reproduzo a lei 1833 a 10637 também e aqui eu já passo a enfrentar os itens glosados no caso que primeiro vou fazer a embalagem de transporte de produtos acabados a fiscalização glosou os créditos decorrentes de aquisições de embalagem de transporte por se tratar de bens que não se incorpora ao produto durante o processo de industrialização baseando a legislação do IPI que faz a distinção entre embalagem de apresentação e embalagem de transporte considerando somente as primeiras dão direito a crédito o recorrente se contrapõe a esse entendimento argumentando que em julgamento do STJ restou reconhecido o direito do creditamento com relação a embalagem de acondicionamento tendo por fundamentos positivos legais que regem a matéria principalmente o inciso nono do artigo terceiro da 1833 bem como requisito de utilidade necessidade ou essencialidade para a produção conclui-se diferentemente da repartição de origem e da DRJ que dão direito a crédito a contribuição os bens e serviços utilizados na embalagem do transporte dos bens produzidos pela pessoa jurídica configuranças e itens necessários a distribuição armazenação armazenagem e comercialização da produção além disso justifica-se a apuração de crédito das aquisições de material de embalagem para o transporte pelo fato de que tais bens destinam-se a preservação das características dos produtos durante o transporte até os pontos de venda por se tratar de produtos voltados à alimentação humana a realização do seu transporte sem o devido cuidado pode comprometer sua integridade o que torna o material de embalagem elemento imprescindível aos coamentos da produção conforme apontou o recorrente a segunda turma do STJ já decidiu nesse sentido quanto o julgamento do agravo regimental a um número cujo acórdão também o emenda do acórdão está reproduzido aqui vou ler só o item 2 as embalagens de acondicionamento utilizadas para a preservação das características dos bens durante o transporte deverão ser considerados como insumos nos termos da lei 10.637 sempre que a operação de venda incluiu o transporte das mercadorias e o vendedor arque com esses custos também a turma esta turma ordinária já decidiu nesse sentido conforme se depreende da seguinte da emenda seguir reproduzida está aí um acórdão de 2019 portanto devem ser revertidas as gloses relativas a material de embalagem para transporte mas desde que atendido os demais requisitos de lei entre os quais terem sido os bens ou serviços adquiridos de pessoas jurídicas do país e tributados com contribuição na aquisição o próximo item é a aquisição de gás utilizada em empilhadeiras o Elcio eu não estou conseguindo abrir o e-processo aqui ele falou que essa embalagem é a caixa de acondicionamento da maçã né também tem outros tem outras coisas não é só aquela caixa que condiciona a maçã não né não tem outros ah então tá agora vem o gás utilizado em empilhadeira a fiscalização glosou os créditos decorrindo da aquisição de gás utilizado em empilhadeiras por considerar que se tratava de insumo indireto e não se consumia diretamente na produção o recorrente se vale de jurisprudência do CAF para se contraponto em demanda repartição de origem sendo reproduzida a peça recursal os seguintes trechos de emenda aí tá essas emendas aí reconhecendo direito ao crédito do gás GLP não se pode perder de vista que as empilhadeiras desenvolvem importante função no transporte interno dos insumos e dos produtos finais resultantes do processo produtivo bem como em sua estocagem para transportar de elemento imprescindível a organização produtiva alinhando-se a jurisprudência acima referenciada conclui-se pela reversão da glosa relativa a combustíveis consumidos em empilhadeiras mas nesses que observados os demais requisitos legais e aqui tem uma questão como os fatos aqui são de 2005 e o gás atualmente ele se subverte à monofasia que no meu entendimento não dá direito ao crédito da contribuição eu coloquei essa observação aí de observar porque como é muito antigo eu não sei se naquela época já existia a monofasia mas na hora de execução do acordo terá que ser verificado crédito aqui de peneiras de aço de inox e tela de inox no relatório fiscal a fiscalização informou que residualmente também foram gozados os valores relativos a alguns itens que deveriam ter sido imobilizados peneiras de aço de inox e telas de inox porém na manifestação de conformidade o recorrente se pronuncia nos seguintes termos acerca desses produtos no que diz respeito às peneiras de aço e de inox as telas de inox a requerente ressalta que a fiscalização questionou apenas a classificação contábil desses itens mas não o direito à tomada dos créditos confis a eles vinculados aí no caso aqui a fiscalização passou ele como bem do ativo permanente que dá direito ao crédito com base nos encargos de apreciação logo as aquisições de tais produtos registrados no ativo imobilizado gera um direito a crédito calculado com base nos encargos de apreciação ok o próximo item é combustível utilizado no caminhão transporte de insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica aqui eu já vou fazer uma ressalva desde logo que a gente já já tem uma jurisprudência da turma em que o frete entre os estabelecimentos ele gera direito ao crédito e só que aqui no caso ele não está contratando o frete de um terceiro ele mesmo está comprando a gasolina o óleo diesel sei lá e pondo no veículo e ele mesmo está levando então aqui o insumo que está em questão não é frete é o combustível então tá a fiscalização considerou que por se tratar de insumo utilizado antes ou após o processo produtivo aquisição de combustível utilizado em caminhão para transporte de insumos e produtos acabados entre o estabelecimento da pessoa jurídica não gera direito a crédito entendimento esse combatido pelo recorrente com base na decisão do CARF aí a decisão de 2013 esta turma já tem jurisprudência assentada contra o direito de crédito do transporte de insumos ou produtos em elaboração ou acabados entre o estabelecimento da pessoa jurídica destacando os seguintes aí eu reproduzi dois aqui da nossa turma nesse sentido considerando se tratar de curso de frete arcado pelo próprio recorrente no transporte de insumos e produtos acabados entre o estabelecimento da pessoa jurídica ocorre isso pela possibilidade de afastamento da grossa e aqui também eu faço aquela questão naquela época o combustível em questão eu não sei qual é se ele estava ou não na monofasia no caso aqui não é o frete que está arcando está arcando com o combustível o crédito aquisição de produtos químicos limpeza e higienização foram gozados os créditos relativos à aquisição de produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco refrigeração análises laboratoriais tratamento de água etc aí tem alguns aí só da cálcio curé etc por considerar fiscalização que eles não se incorporam ao produto final não se pode perder de vista que no presente caso está-se diante de empresa produtora de sucos em que a atividade de limpeza dos equipamentos utilizados no ambiente de produção se mostra essencial e inerente ao objeto social do recorrente conforme jurisprudência assentada dessa turma também aqui eu reproduzi dois acordos nesse sentido observado os demais requisitos da lei dá-se provimento ao recurso quanto ao direito de crédito na aquisição de produtos químicos utilitados na limpeza e realização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco refrigeração análises laboratoriais tratamento de água etc eu estou usando ao mesmo tempo que foi usado no relatório fiscal agora vem o crédito de combustíveis na venda de produtos acabados a fiscalização glosou os créditos relativos a combustíveis de gasto nas vendas de produtos acabados por falta de previsão legal a previsão específica na lei autorizando o desconto de crédito relativamente a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda nos casos do inciso 1 e 2 quanto para o ônus for suportado pelo vendedor é o inciso 9 do artigo 3 sendo o que? sendo o custo de frete arcado pelo próprio recorrente a referida regra deve ser aplicada extensivamente analogicamente pois o que se apreende do comando legal é a previsão de crédito em relação aos gastos no transporte na armazenagem do transporte do produto acabado quando de sua venda nesse sentido considerando tratar de custo de frete arcado pelo próprio recorrente afasto a glosa e aquela mesma questão verificar se na época o combustível em questão se submetia a monofasia situação em que não gera crédito aquisição de participantes máquinas e equipamentos não utilizadas no processo produtivo glosaram-se créditos relativos a participantes não utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente envolvidos no processo produtivo partes e peças de ônibus e caminhões em qualquer função e as partes e peças para veículos da linha Fiat não suficientemente especificadas aço chapas de aço barras grelhas basculantes etc na manifestação de conformidade o recorrente contestou tal glosa mas somente em relação às partes e peças utilizadas em caminhões ele restringiu a parte de pé de caminhão ele fala vou ler só o que está em negrito partes e peças ao serviço de manutenção e combustível de caminhão os itens glosados pela ação relativa a insumos de partes e peças serviço de manutenção e combustível de caminhão deveriam ter sido aceitos ainda que posteriores ao processo produtivo dada a inegável relação que tem com o processo produtivo visto que ele próprio reconhece que os itens glosados estão relacionados ao processo produtivo aí eu trago eu faço a referência a um acordo da câmara superior no recurso voluntário o recorrente passa a contestar tal glosa de forma mais abrangente mas apenas reproduzindo acordos do CAF relativos a partes e peças destinadas a manutenção de mato utilizadas diretamente na produção não se restringir das partes e peças de caminhões utilizadas no transporte de insumos e produtos acabados contudo considerando que a lide se formou somente em relação às partes e peças utilizadas na manutenção de caminhão e conforme a abordagem constante dos subítulos 2.4 e 2.6 são utilizados no transporte de bens entre o estabelecimento da pessoa jurídica e na venda dos produtos finais tais dispensos por coerência lógica devem propiciar também o desconto de crédito da contribuição mas desde que observar os demais requisitos da lei aqui merece registra a possibilidade de se tratar de partes e peças que possam acarretar os caminhões vida a luta superior a um ano hipótese que os créditos deverão ser descontados na proporção dos vicaros de depreciação crédito aquisição de partes e peças utilização geral a fiscalização gozou ainda os créditos relativos a partes e peças que embora suficientemente especificadas não atendiam ao requisito fundamental passivo de utilização em diferentes atividades armários equipamentos de laboratório material de escritório equipamentos de informática discos de corte eletrodos lacros fibras lente etc o recorrente não se contrapõe diretamente a tais gozes nem na manifestação de conformidade nem no recurso voluntário restringindo sua defesa ao argumento de que se trata de partes e peças utilizadas no processo produtivo nesse contexto por falta de maior esclarecimento quanto a esses itens seja no que se refere a identificação concisa das referidas partes e peças seja o que concede a sua vinculação ao processo produtivo mantém-se as gozes respectivas crédito e aquisição genericamente identificada e usaram-se ainda os créditos relacionados a aquisições de itens indicados de forma absolutamente genérica pelo contribuinte compra de material de empresa de pequeno porte compra de uso e consumo diversos ferramentas materiais materiais usados oficina etc nem na primeira nem na segunda instância o recorrente faz menção direta ou presta esclarecimento em relação a tais gozes da transporte decisão definitiva neste contencioso crédito serviço de manutenção sem identificação precisa também foram cruzados créditos relacionados a serviço de manutenção em relação aos quais segundo a fiscalização não havia referência a sua aplicação a sua descrição precisa ar-condicionado informática malote etc no recurso voluntário recorrente não faz qualquer referência a tais gozes tratando-se portanto da mesma forma de matéria definitiva crédito serviço de manutenção de estação de tratamento de efluentes a fiscalização cruzou os créditos quanto ao serviço de manutenção das etes os procedimentos a desenvolver foram considerados fora dos limites do processo produtivo em sumo indireto aqui também não existiam defeitos por parte do recorrente perdendo as respectivas gozes ser mantidas crédito serviço de manutenção de laboratórios o direito a crédito foi também afastado em relação ao serviço de manutenção de laboratório por não fazer de parte o processo produtivo segundo a fiscalização também em relação a tais serviços nenhuma referência foi feita pelo recorrente tratando-se também mais de uma decisão definitiva crédito frete de soda tambor vazio e resíduos o recorrente se contrapõe ainda a dose dos valores decorrentes do frete aqui é frete aqui não é combustível do frete de soda tambor vazio e resíduos não parando-se em decisões do CARF a fiscalização incluía esses itens nas planilhas contendo os resultados da auditoria no anexo 3 mas não tem seu maior esclarecimento específicos sobre êxodo do relatório fiscal a simples descrição dos bens a meu ver soda tambor vazio e resíduos indica que se trata de elementos inerentes ao processo produtivo do recorrente cuja despesas de frete devem ser reconhecidas como geradoras de crédito observados os demais requisitos crédito no encargo de depreciação aquisição anterior a um dos cinco de 2004 e aqui eu já vou dizer que eu não sabia dessa decisão do Supremo mas considerando a informação que foi repassada que ainda está pendente estão pendentes os embarques de declaração da Fazenda eu vou ler o meu voto mas eu não posso acrescentar isso quando eu for formalizar o voto destacando essa questão a fiscalização afastou o direito de apuração de crédito em relação aos encargos de apreciação gerados pelos bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004 por força do contínuo no artigo 31 caput para o primeiro da lei 1865 a 1865 ela passa a restringir o direito a crédito apenas aos bens adquiridos até 30 de abril de 2004 após 30 de abril de 2004 o recorrente se contrapõe a esse entendimento nos seguintes termos vou ler também só o negrito esse dispositivo legal não pode ser aplicado sob pena de ofender o direito da recorrente ao desconto de crédito da cofins o direito ao acreditamento do bis e da cofins surge no momento em que os bens do ativo imobilizado são adquiridos não poderia a norma do artigo 31 da 1865 ser aplicada retroativamente de início deve-se registrar que este colegiado em conformidade com a suma CAF número 2 não pode afastar a aplicação de lei válida e vigente sob pena de responsabilização logo tendo a lei estipulada a regra temporal de apropriação de créditos na contribuição em relação aos encargos de depreciação e encontrando-se ela vigente não se visluga a possibilidade de seu afastamento razão pela qual aqui se alinha ao entendimento da fiscalização quanto a essa matéria créditos do encargo de apreciação máquinas e equipamentos não utilizados diretamente no processo produtivo em relação aos créditos calculados sobre encargo de apreciação nos períodos autorizados pela lei a fiscalização desglosou por considerar que as máquinas de equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado não eram utilizados diretamente no processo produtivo o argumento de argumento todos esses créditos se relacionam ao seu processo produtivo no análise oitavo do relatório fiscal encontra-se identificadas as referidas máquinas e equipamentos sendo possível constatar que grande parte deles se refere a equipamentos e licenças de uso de informática fax ar-condicionado aparelhos telefônicos armários notebooks impressoras etc não prestando recorrente nenhum esclarecimento adicional que pudesse demonstrar que tais bens fossem utilizados no processo produtivo de suas identificações genéricas a conclusão que se chega é que eles podem ser utilizados em diferentes atividades da pessoa jurídica o que contraria a estipulação prevista no inciso 6 do artigo 3º da 1833 que lá fala que tem que ser máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens destinados à venda prestação de serviços dessa forma não tendo recorrente se desencobido de demonstrar os referidos equipamentos a utilizar no processo produtivo mantém-se as glórias respectivas aí eu parto para a conclusão diante do exposto votos por afastar a preliminar dualidade do espaço decisório e no mérito por dar para ser aprovimento a recurso nos seguintes termos aí quanto a esse item aqui eu já vou fazer um esclarecimento que talvez seja um processo que a gente vai julgar no mês que vem é todo desde 2009 que eu julgo insumos de piscofins e sempre eu faço essa porque geralmente a fiscalização ele vê que não é insumo glosa né só que a lei ela não estipula somente como requisito para o crédito não é só um fato de ser insumo ou não tem que ser adquirido pessoa jurídica tem que ter sido tributado então todos os meus votos sempre já são aí o que? 12 anos eu sempre coloco essa ressalva e agora o procurador entrou com o embargo de declaração num voto meu recente aqui da nossa turma alegando que isso aí pode confundir a delegacia na hora de execução do acordo então aqui eu a partir de agora ou eu paro de falar isso já que né pode confundir ou então eu vou fazer isso o mais específico possível para não gerar dúvida então é esse item A aqui que eu coloquei aqui considerando que a fiscalização tratou como parâmetros de análise na auditoria fiscal somente 1. o conceito de insumos 2. a distinção entre material de embalagem e material de transporte 3. a abrangência dos créditos apurados com base no cargo de depreciação na execução da presente decisão o reconhecimento por ex-colegiado dos créditos na apuração das contribuições não acumulativas em conformidade com o item 15 do parecer normativo COSIT receita 2. de 2016 encontra-se dependente da observância dos demais requisitos legais não registrados no relatório fiscal eu deixo isso bem claro se tivesse registrado lá que esses requisitos todos iam sido atendidos não precisaria dessa lá não custa essa informação dentre os quais a exigência de que os bens e serviços geradores de crédito tenham sido adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas do país daí o dispositivo legal e a existência de pagamento das contribuições na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos bem como em relação aos demais autorizados pela lei é só um tróito aí pra agora eu adoto passo a adotar dessa forma ou eu vou abandonar não vou fazer mais essa ressalva vou refletir mais um pouco sobre isso reconhecer o direito a crédito nas aquisições de embalagem para transporte de produtos acabados produtos químicos utilizados na limpeza e higienização dos equipamentos industriais produtores e condutores de suco refrigeração análises laboratoriais tratamento de água etc e frete no transporte soda tomão vazio e resíduos reconhecer um direito de crédito em relação ao custo de gás utilizado em empilhadeiras de frete arcado pelo próprio recorrente no transporte de insumos e produtos acabados dos estabelecimentos da pessoa jurídica bem como nas operações de venda dos produtos acabados observando que se se tratar de aquisição de combustível submetido ao regime monofásico inexige direito a crédito a contribuição no acumulativo reconhecer o direito a crédito nas aquisições de partes e peças utilizadas na manutenção de caminhões utilizado no transporte de pesos ou insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e na venda dos produtos acabados sendo que se tratando de partes e peças que possam acarretar os caminhões vida útil superior ao ano os créditos deverão ser descontados da proporção dos encargos de apreciação reconhecer o direito de crédito apurado a partir dos encargos de apreciação relativos a peneiras de aço de inox e telas de inox adquiridas até 30 de 4 de 2004 é o voto obrigado Nelson veja que foi abordado até com bastante extensão e precisão os itens eu particularmente veria como desnecessário uma seria desnecessário a conversão do julgamento de indiligência até algo que não foi sequer mencionado pelo conselheiro relator porque os autos eu entendo que estão bem instruídos e a matéria já conforme anunciado pelo relator em vários dos itens que poderia estar sendo questionado está se reconhecendo o direito ao crédito vai ser se algum outro tiver entendimento diferente no momento do voto também pode estar se manifestando eu só gostaria de destacar que esse procedimento que eu adotei é o que a gente tem adotado desde que eu entrei na prima quase dois anos então é o procedimento padrão Arnaldo você está fora ou não? está cinza? não acho que ele caiu de novo ele teve problema com queda de energia é hoje hoje baixou um problema geral aqui acho que tem que chutar ele né é eu vou expulsar eu vou aguardar para que é presidente pode ligar para a gente ter noção pelo menos se vai demorar se está tendo dificuldade aí eu interrompo a gravação para a gente não aguardar e ficar gravando sem qualquer áudio não eu não eu estava lá na sala está gravando né Fabiana interrompe a gravação um um Tchau, tchau.